TV Oasis do portal Oroz.com.br aqui ó, no nosso grande guerreiro Açú de Oroz, cada dia que passa mais e mais lindo, olha só que lindeza E aqui em uma de nossas visitas ao Juscelino Kubitschek, olha só com que eu me deparo aqui Com esse jipe muito antigo, 1951, mas para trazer mais detalhes sobre ele aqui, eu vou conversar com o senhor Qual o nome do senhor? Antônio Iderian Antônio Iderian Iderian, qual é o ano dessa máquina aqui? 51, adaptado com motor de Opala e feito um bocado de adaptação nas carenas dele aí, uma capota inventada aqui E muito bem inventada viu? Show de bola Umas portas feitas de cano, só que a gente está fazendo, ainda precisa dar o acabamento, pintar Fazer uma restauração, está começando devagarzinho e está ficando show de bola viu Pegamos aqui um, um, um... Mostra aí para a gente, mostra aí Um para-choque aqui de um carro moderno, mais adabito é ele Para confeitar isso aí, botamos com esses farolzinhos de milha Olha só que bacana, e o que foi que o senhor fez mais de alteração? Adaptação nos bancos Adaptação nos bancos também, né? Adaptação do banco, é de carro mais moderno Só que falta refazer o pano dele, que está aí estragado Olha só, aqui ó, todo adaptado Aqui o pneu do sopor, ó Então você podia abrir a tampa Show de bola mesmo rapaz, olha só E ele, placa aqui da cidade de Oroz Há quanto tempo o senhor já comprou esse, esse, esse jipe? Está com quanto? Quarenta anos Está com quase? Está com uns quarenta anos Eu tinha, eu tinha dezoito anos, eu estou com cinquenta e sete Aham, quarenta anos cuidando da máquina É Rapaz, que coisa bacana É, Aurilânio, né? Aurilânio Irmão do nosso amigo Arileu Que recentemente esteve com a gente no nosso podcast E assim, você comprou para fazer a restauração pouco a pouco, né? E está fazendo e está conquistando, né? É, na verdade eu comprei ele, eu tinha dezoito anos Eu comprei ele, na época eu usava como o único carro Aí eu usava ele, era rapaz e tudo Aí uma grande parte do pessoal do Oroz, da minha idade Andou nele e tudo, o pessoal conhece Então já tem muita história esse jipe aqui É, se ele falasse, ele escrevia um livro Vixe Maria, olha só Então parabéns por esse trabalho que você vem fazendo De resgatar a nossa história Que faz parte da nossa história, o jipe Isso, certo Faz parte da nossa história Deixa eu mostrar ele mais de pertinho aqui Essa parte traseira dele, ó Muito bacana E a gente faz questão de contar essa história aqui Que faz parte da história do nosso Oroz E também da nossa cidade Um jipe que data aí de 1951 E todo, né Cheio de histórias E aqui é a paisagem que a gente tem aqui, ó Em frente ao Juscelino E claro, vendo isso Eu não poderia deixar de contar a história, tá bom? Tem mais adaptação aí, ó? O freio de mão lá botado na transmissão, lá, ó Tambor de freio lá na transmissão Tambor de freio na transmissão Tambor de freio de mão De mão, ó Freio de estacionamento, chama Freio de estacionamento Nos outros carros é nas rodas, né? Nos outros carros é nas rodas E ele aqui, né? É na transmissão Então, uma adaptação Show de bola Diretamente aqui Das terras do Oroz Obrigado por vocês conversarem aqui Contar um pouquinho dessa história Para os nossos amigos aqui da TV Oasis, tá bom? Um abraço Um forte abraço E assim, ó As histórias que acontecem no nosso Oroz Na nossa região A gente conta por aqui Na sua TV Oasis Do portal Oroz.com.br Não esquece de seguir a gente E de compartilhar para o maior número de pessoas Para nos fortalecer A continuar Contando histórias como essas Que vocês acabaram de ver aqui Na tela da TV Oasis Um cheiro no coração